O conteúdo foi dividido em três tópicos, que são os tópicos principais desse capítulo, que são os elementos mecânicos de medição de pressão, transmissores de pressão e calibração de instrumentos de pressão. Começando pelos elementos mecânicos para medição de pressão. Os elementos mecânicos para medição de pressão vão basicamente se dividir em dois grupos, que são os elementos mecânicos de medição direta de pressão, que são aqueles que vão estar ligados ao comportamento observado nos fluidos, que foram estudados pelo Teorema de Estevã e pelo Princípio de Pascal. E já o segundo tipo, que são os elementos mecânicos elásticos, eles vão se basear em um comportamento observado nos materiais quando colocados sobre a atuação da pressão baseado na deformação dos sólidos, que foi introduzida pela lei de Hooke. Certo, começando pelos elementos de medição direta, eles são dispositivos onde a pressão vai ser medida comparando com a pressão exercida por uma coluna de líquido, onde a densidade desse líquido e a altura já são conhecidos. Nesse tipo de instrumento, o líquido vai ser escolhido com base na sua densidade e no valor da pressão que se quer medir. Começando com o primeiro tipo de instrumento, que é o mais simples de todos, é o manômetro de tubo em U. Ele é bastante utilizado para baixas pressões e ele é um pouco autoexplicativo, porque, bom, ele é um instrumento constituído de um tubo de material transparente, curvado em formato de U. Ele vai ser fixado nesse suporte graduado e ele vai ser preenchido a partir do seu ponto médio com aquele líquido que a gente já comentou, que são líquidos que a gente já tem o valor de densidade conhecido. Uma das suas extremidades, que nesse caso aqui é a extremidade direita, ela é conectada à pressão que se quer medir e a outra extremidade, a extremidade oposta, ela vai estar ligada à atmosfera para ter esse fator de comparação. Bom, e essa variação entre a pressão atmosférica e a pressão do processo, tanto para o vácuo quanto para a pressão positiva, digamos assim, essa variação, que é representada aqui por H, vai ser utilizada na equação de Estevan, que é essa equação aqui, onde consegue-se chegar na pressão através da densidade representada pelo Rho, pela aceleração da gravidade representada pelo G e pela altura dessa variação das pressões, que é o H, e pode ser utilizado, por exemplo, em milímetros de mercúrio, acho que talvez seja o mais comum. Além do tubo em U, existem duas variações baseadas no mesmo conceito. A primeira seria o manômetro de tubo em U, com diâmetros diferentes, e ele vai se diferir do anterior em termos da sensibilidade, que fica mais claro quando a gente observa a equação dele, porque como a pressão é força sobre área, pode-se presumir, pode-se prever que a mesma força que movimentou o líquido no reservatório D, por uma altura muito pequena, deslocaria muito mais se a área da seção transversal fosse reduzida, que é o que é observado na figura, onde se observa o lado direito com aquela variação H. Nesse instrumento, a leitura vai ser feita de maneira similar ao anterior, também vai ter uma graduação, e é comum que nesse tipo de instrumento já exista uma escala para corrigir esse fator entre os diâmetros diferentes. A segunda variação do tubo em U é o manômetro de tubo inclinado, que tem o seu funcionamento análogo ao de diâmetros diferentes, mas nesse caso, o diâmetro menor, o diâmetro do tubo menor, ele tem uma inclinação alfa, como está indicado pela equação e pelo diagrama esquemático, que essa inclinação faz com que tenha um grande deslocamento, mesmo quando as pressões são muito baixas, as pressões de medida são muito baixas. Nessa configuração, pode-se verificar que para uma dada pressão, quanto menor for o ângulo, maior será o deslocamento, porque o valor do seno vai diminuir na mesma medida. Também eu gostaria de ressaltar a questão do nivelamento e da calibração, que também é necessário nos outros, mas nesse aqui talvez deva ser mais rigoroso, por causa justamente dessa inclinação. E também a instalação dele deve ser feita evitando a exposição a vibrações. Certo, então, agora comentando sobre os elementos mecânicos elásticos, bom, como mencionado já no princípio, eles são dispositivos que se deformam em função da pressão exercida sobre eles pelo fluido que está sendo medido. Vamos basear o seu funcionamento na lei de Hooke, que diz que dentro de um limite definido de elasticidade, a deformação provocada em um corpo sólido é proporcional ao esforço aplicado sobre ele. Então, existem três tipos básicos dos elementos elásticos utilizados como sensores, e eles são o diafragma, o fole e o tubo de burdon. Nesse quadro, ele faz uma comparação entre esses elementos, onde a gente consegue observar que a aplicação deles pode ser para os mesmos casos, só que a atuação mínima e a atuação máxima é o que vai ser determinante para a escolha em aspectos de pressão. Pode ser que, em alguns casos, a natureza corrosiva de algum fluido possa impossibilitar, talvez, a necessidade ou não de se controlar a distância também vá impactar. Iniciando, então, pelos diafragmas, eles são medidores de pressão industriais, eles utilizam os elementos primários elásticos, e existem dois tipos de diafragmas. os diafragmas metálicos, que são onde a pressão vai ser medida com base na deflexão do próprio diafragma, e os diafragmas não metálicos, que normalmente são utilizados em oposição a uma mola calibrada, que essa sim vai seguir a relação apresentada por Huck. E, nos casos onde se usa os diafragmas não metálicos, ele vai ter a função única e exclusiva de de conter a pressão e o fluido do processo e transmitir a força para o elemento primário, que esse sim vai se comportar como diz a lei de Huck. Bom, os diafragmas metálicos, eles são usados para medir pressões relativamente baixas, que também é apresentada pela própria tabela, aquela inicial que eu apresentei, geralmente esses diafragmas, eles vão consistir de um diafragma simples de lâmina de metal, que pode ser corrugado ou não. Eles podem conter mais de uma cápsula soldada entre si, e essas cápsulas, elas vão defletir, elas vão flexionar à medida que a pressão é aplicada. Lembrando que quando se usa mais de uma cápsula no sistema de diafragma, a deflexão total será a soma das deflexões de todas as cápsulas. Agora, para ficar um pouco mais claro, eu trago a imagem aqui e a gente consegue visualizar a tomada de pressão entrando em contato com o diafragma, que nesse caso aqui é corrugado, ele vai se comunicar com a mola à medida que entra a pressão ou o vácuo. Essa mola vai se ligar com o ponteiro, que vai indicar o valor na escala que foi previamente calibrada. Nessa segunda figura, então, é apresentado um diafragma composto, que tem um funcionamento semelhante, mas ela permite um alcance, digamos assim, maior para as pressões, visto que ele tem como defletir muito mais. E para a construção desses diafragmas metálicos, podem ser utilizados o latão, o bronze ferroso, o cobre berílio, o ácido inoxidável, o monel, que é uma liga de níquel, cobre ferro, e também o asteloide, que são 22 ligas metálicas diferentes contendo o níquel. E, além do material utilizado, existem outros fatores que vão influenciar essa deflexão da concha, como, por exemplo, o diâmetro dela, a espessura do metal utilizado, os tipos de corrugações, o módulo de elasticidade do material utilizado e também a pressão que se quer medir. Todos esses fatores, eles são levados em conta a fim de que se obtenha uma relação mais linear possível. E algumas modificações podem ser feitas no diafragma a fim de que se melhore a sensibilidade, por exemplo, pode-se aumentar o número de colgações, diminuir a sua altura. Nesse caso, vai acontecer um sacrifício de linearidade. E, para se obter a máxima sensibilidade para uma pequena deflexão, ou seja, para uma medição de pressão que já se sabe previamente que ela é baixa, pode-se usar no diafragma liso, sem corrugações, apenas a concha. Bom, agora falando sobre a segunda classe dos elementos elásticos, existem os diafragmas não metálicos, que vão funcionar de uma maneira diferente. Eles vão ser conectados ao processo em que se deseja medir a pressão e eles vão se mover atuando em oposição a uma mola calibrada ou algum elemento elástico. Então, o diafragma em si, ele vai ser feito, vai ser confeccionado de outros materiais, como por exemplo, o teflon, o neoprene e o polietileno. E a mola em oposição, que sim, vai obedecer a lei de Hooke, vai ajudar a fazer essa medida. Bom, nessa imagem a gente tem o diagrama esquemático de como funcionaria o diafragma não metálico implementado num processo em que se quer medir. Então, a pressão preenche o reservatório, movimenta o diafragma, assim como a mola, e em resposta, o ponteiro apresenta a medição baseada na escala. Então, esse tipo de diafragma, ele tem a função de reter o fluido muito mais do que de fato fazer a medição. E quem de fato faz a medição é essa mola que ela sim vai ter essa relação linear com a deflexão. Agora falando sobre o segundo tipo dentre os elementos elásticos de medição, a gente vai ter então os folhos, que assim como os diafragmas metálicos vão sofrer expansão e retração quando submetidos a pressões, e o movimento resultante vai ser utilizado para medir as pressões. E de maneira geral, eles são confeccionados através de estrangulamentos axiais sucessivos, aplicados a um tubo metálico de parede fina e sem costura, fazendo uma analogia para fazer a associação, mais ou menos como o que acontece com latas de enlatados, como ervilha, mimilho. Aqui tem um diagrama esquemático dos tipos de folha e um corte lateral deles, e eles vão de fato lembrar diafragmas compostos, e eu até diria que são como se fosse uma evolução do diafragma de fato. E, bom, assim como os diafragmas, existem algumas razões para fazer a escolha do material, e não muito diferente, é utilizado a pressão medida para escolher o material, e também as condições de corrosão em que esse fôlego vai estar exposto, também visando aumentar a durabilidade do equipamento. Pode-se utilizar uma mola em oposição ao movimento do fôlego, para limitar o deslocamento máximo, e evitar a deformação, aumentar a vida útil. O último dos elementos mecânicos elásticos, então vai ser o tubo de bordão, talvez, um dos mais famosos. Eles vão ser compostos de um tubo de seção transversal, que vai ser disposto em formato de arco de circunferência, vão existir outros formatos que a gente vai acabar vendo. Uma das suas extremidades é fechada, e é conectada ao dispositivo de indicação ou de transmissão, que vai ser um sistema que a gente também vai acabar vendo agora nas imagens. E a outra extremidade vai ser conectada a uma tomada de pressão, que vai ser a pressão que a gente vai querer medir. Bom, aqui a gente consegue visualizar melhor esse diagrama esquemático, onde a gente tem a tomada de pressão na parte inferior, a pressão preenche o tubo em formato de C, porque esse é o bordão tipo C. Assim que a pressão preenche todo esse reservatório em forma de C, ela vai movimentar essa haste. Esse movimento vai ser transmitido pelo link de ajuste, que a gente vai falar um pouco melhor no tópico de calibração. Do link de ajuste, ele transfere o movimento para essa engrenagem alavanca através do eixo, que pode ser visto pontuado no meio, e vai indicar a pressão na escala através do ponteiro. Bom, eles podem ser fabricados de diferentes formas, como eu já tinha mencionado. Então, o primeiro é o tipo C, que a gente acabou de visualizar, o tipo espiral e o tipo helicoidal. E, além disso, devido ao material e tipo de estrutura, os tubos de bordão, eles podem e vão apresentar alguns erros de medida, que vão estar relacionados às variações de temperatura ambiente, que vão alterar a deflexão do tubo de bordão. Porque a maioria dos materiais elásticos, ele tem o seu modo de elasticidade diminuído à medida que a temperatura baixa. Bom, pensando nisso, desenvolveu-se essa equação, que ela consegue atenuar esse erro introduzido pela temperatura. Então, o E representa o erro percentual do tubo de bordão. A variação de temperatura sofrida pelo bordão é o T. A pressão aplicada é o P. E o alcance de pressão é o termo PS. Além de único e exclusivamente a equação, existe um equipamento que consegue fazer essa atenuação, que é o compensador bimetálico de temperatura, que ele é calibrado de acordo com o material para atenuar essas variações de temperatura, esses erros causados pelas variações de temperatura. Bom, além disso, existem algumas recomendações que visam aumentar a vida útil dos manômetros com elemento primário elástico. Então, deve-se considerar não ultrapassar 2 terços do valor máximo de medição do manômetro quando a pressão a medir foi razoavelmente constante, não ultrapassar metade do valor máximo de medição do manômetro quando a pressão a medir foi bastante variável, equipar o manômetro com válvula de bloqueio de 3 vias. Caso o manômetro seja submetido a golpes de arrete ou variações bruscas de pressão, deve-se instalar um amortecedor de choques, não submeter o manômetro à temperatura superior àquela que permita o toque da mão do operador na caixa, e em temperaturas excessivas, deve-se utilizar um sistema de resfriamento, e, por fim, proteger o manômetro de calor radiante e gelo. Além das recomendações, ainda podem ser utilizados acessórios como o sifão e a serpentina para amortecer o golpe de pressão. Agora, falando da utilização dos elementos elásticos, nos casos onde os fluidos são corrosivos ou viscosos, é necessário que se evite o contato do fluido com o elemento de medição para evitar que ele seja danificado, seja pela natureza corrosiva, ou para os casos em que o fluido tem uma alta viscosidade que poderia endurecer dentro do elemento de medição. Então, para eliminar esses tipos de problemas, podem ser utilizados selos de proteção, que são feitos de líquido de menor ou maior densidade do que aquele que se deseja medir. Também pode ser utilizado uma membrana ou um diafragma instalado entre o fluido de processo e o elemento de medição para fazer essa transferência e evitar o contato. Certo? Então, aqui a imagem traz dois exemplos onde o primeiro, o líquido de selagem é mais leve que o fluido de processo, e o segundo, ele é mais pesado do que o líquido de processo. Bom, o funcionamento é bastante simples, ele é baseado no princípio de Pascal, então a pressão vai ser transferida através do líquido de selagem até o instrumento que fará a medição. Então, os líquidos que são normalmente empregados para essa selagem são a glicerina, uma mistura entre glicerina e água, a mistura entre etileno-glicol e água, hemichileno e querosene. Uma outra maneira, agora não falando sobre os líquidos que são corrosivos, mas os que são mais viscosos, uma alternativa seria utilizar um selo do tipo diafragma flangeado, onde pode-se perceber que existem parafusos de fixação, exatamente onde o diafragma fica, então ele evita o contato entre fluidos viscosos, dependendo da corrosão, talvez possa ser empregado, mas no momento em que se incrusta é muito mais fácil de se fazer um reparo, visto que o operador simplesmente remove os parafusos de fixação e pode fazer o reparo de maneira mais simples. Outro tipo de elemento que é muito importante para a medição de pressão são os elementos de vedação que são utilizados para impedir a passagem de maneira estática ou dinâmica de líquidos, gases ou sólidos particulados de um meio para o outro. Eles vão impedir a saída do fluido para o ambiente fechado e evitam que esses ambientes sejam poluídos por agentes externos. Também é utilizado em alguns casos onde você precisa garantir a assepsia da tubulação. Bom, o primeiro tipo de elemento de vedação é a gacheta, que eu trouxe aqui alguns exemplos de gachetas. Bom, ela é uma junta de separação entre duas peças montadas uma na outra. Pode ser, por exemplo, um flange. Geralmente, as juntas recebem esse nome, o nome de gacheta, quando tem a função de vedação. E existem diversos tipos de materiais e formatos dependendo da função. A primeira, ela é feita de borracha, a segunda, ela é feita de algodão e a terceira é de fibra de vidro. Além delas, um outro elemento de vedação bastante utilizado é o selo mecânico, que ele é um dispositivo em formato cilíndrico, como eu trouxe aqui essas duas imagens. Ele vai ser utilizado, então, para prevenir o vazamento de líquidos e gases sob pressão na caixa de selagem ou câmera do selo de bombas centrífugas. É bastante comum se ver esse tipo de selo em bombas, sejam elas centrífugas, hidráulicas, alguns reatores onde tem um eixo rotativo que atravessa o corpo também é bastante comum de se ver. Também temos talvez o mais simples dele, que seriam os retentores, que são peças de borracha utilizadas para vedação de óleos e graxas, que são bastante utilizadas em linhas automotivas, em rodas, motores, caixas de direção, câmbio, entre outros. Certo, pessoal, agora começando o tópico de número 2, que são os transmissores de pressão. Bom, esses transmissores de pressão nada mais são do que conversores de sinal que vão traduzir esse sinal em algo que pode ser enviado à distância e, nesse caso, além do sinal eletrônico, a pressão também pode ser transmitida. Desta forma, os transmissores de pressão podem ser classificados em pneumáticos e eletrônicos. Ambos vão se basear no movimento ou na deformação que os elementos mecânicos e elásticos sofrem quando submetidos a uma pressão. Só que, como os transmissores pneumáticos vêm caindo em desuso para esse tipo de aplicação aqui da disciplina que seria instrumentação e controle de processos químicos, então, a gente vai decidir focar mais na utilização dos eletrônicos. Então, de maneira geral, o movimento ou a deformação vai ser proporcional à pressão aplicada, como a gente sabe pela lei de Hooke e, bom, esse movimento vai ser convertido através de um transdutor de sinal que pode ser pneumático ou eletrônico e esse sinal é convertido e transmitido para um indicador ou para um controle à distância. Certo, agora focando mais nos transmissores eletrônicos de pressão, então, eles vão utilizar elementos primários mecânicos elásticos combinados com o transdutor elétrico que gera um sinal elétrico padronizado que vai ser correspondente à pressão medida. Bom, esses elementos elásticos podem ser o diafragma, tubo de burdão, todos esses que a gente já viu e, bom, eles vão ser conectados ao processo, vão se deformar em função da pressão aplicada sobre eles. Esse movimento vai ser enviado a um transdutor elétrico do transmissor e, através do sistema adequado, ele vai ser convertido em um sinal elétrico padronizado que pode ser entre 4 e 20 miliamperes. Baseado nesse princípio de funcionamento, os transmissores eletrônicos de pressão podem ser classificados entre os seguintes tipos equilíbrio de força, resistivos, magnéticos, capacitivos, extensométricos e pesoelétricos. Mas, para a disciplina, a gente resolveu trazer com mais detalhes o transmissor do tipo capacitivo, que ele tem mais aplicações dentro da área de controle, talvez o mais moderno entre as outras opções. E, ele tem a sua mecânica baseada na variação que se observa entre as placas de um capacitor que vai se deslocar em consequência da atuação da pressão. Então, a pressão do processo é transmitida através do diafragma isolador, como vocês podem estar vendo, para o diafragma sensor, que está localizado no interior da célula. A pressão atmosférica de referência vai ser transmitida da mesma maneira pelo segundo diafragma isolador, que está do outro lado do diafragma sensor. esse deslocamento do diafragma sensor vai ser proporcional ao diferencial de pressão aplicada sobre ele, que vai variar em função da pressão aplicada nos dois diafragmas isoladores. E a posição do diafragma sensor que vai se movimentar é detectada pelas placas do capacitor, que são colocadas aqui nos dois lados, que está aqui em vermelho, do lado do diafragma sensor. E o valor da capacitância entre esses dois sinais, tanto da referência quanto do processo, vai ser convertido eletronicamente, resultando num sinal de saída do transmissor, que vai ser transmitido até um receptor eletrônico, que vai indicar e ou controlar a medida. Nesses dois slides eu vou trazer, eu estou trazendo a explicação, porque pode ser que não tenha ficado tão claro e alguém queira talvez anotar. Agora, indo para o terceiro e o último tópico dos medidores de pressão, bom, para todos os instrumentos que tem sua base em elementos elásticos, são necessárias calibrações para que eles sejam utilizados da maneira adequada e essa calibração dos elementos elásticos podem ser feitas por algumas abordagens, então o primeiro tipo seria através da comparação com o elemento mecânico de medição dieta de pressão, também pode-se utilizar o teste de peso morto e comparando com o manômetro padrão. O primeiro tipo de abordagem é o através do elemento mecânico de medição direta, que eu trouxe a imagem aqui para exemplificar melhor, então é através da utilização de um tubo em U, então ele vai ser o equipamento de referência, o instrumento de referência, ele vai ser a tomada de pressão do tubo em U, como a gente viu lá no início, ela vai estar conectada ao mesmo tempo com o elemento elástico que se quer calibrar, então seria uma espécie de vaso comunicante, o mesmo tubo conecta o instrumento que se quer medir, que nesse caso é o tubo de Bourdon, e conecta com a tomada de pressão do tubo em U, que ele vai ser aberto para a atmosfera, como a gente viu lá na descrição dele, então se injeta uma pressão e conforme a medição for acontecendo no tubo em U, se regula o tubo de Bourdon, então se faz uma certa escala, vendo os valores mínimos e máximos, então se faz uma medição para 0% do medidor de tubo de Bourdon, 25%, 50%, 75% e 100%, e vai fazendo a calibração através daquele link de ajuste que está no diagrama do tubo de Bourdon, por exemplo. A segunda abordagem seria então utilizando a calibração com teste de peso morto, que é bastante simples também de se entender, existe um tubo que vai se comunicar com o pistão de medição e com o instrumento que se quer medir, que nesse caso novamente o tubo de Bourdon aparece, ao topo desse pistão de medição que vai ter a área da seção transversal dele já definida, ao topo dele existe uma mesa que é um suporte onde vão ser colocados os pesos, que também já devem ser previamente definidos, dentro desse tubo se coloca por exemplo óleo como fluido, existe um reservatório que serve para se preencher esse tubo com esse fluido, assim que esse reservatório é totalmente preenchido fecha-se a válvula agulha e através do pistão e através do pistão manual através da rotação dele vai se gerando uma pressão no interior desse tubo no momento em que se alcançar a pressão suficiente para erguer o pistão de medição juntamente com a mesa e com os pesos que todos eles vão ter a sua massa definida pode-se saber exatamente quanto de pressão vai estar atuando nesse sistema e através disso conforme for se colocando mais pesos mais pesos em cima aumenta-se a pressão e da mesma maneira que o anterior começando em 0% 25% 50% 75% até 100% e fazendo essa regulagem com base nos pesos que são colocados acima da mesa do pistão de medição além disso uma outra característica que vale a pena a gente ressaltar aqui seria que é necessário também evitar o atrito estático porque esse pistão de medição por estar em contato com as laterais desse cilindro que suporta ele pode gerar uma pressão estática no momento que a pressão está sendo injetada e isso aí pode dar uma uma medição em rádio então o que se faz se rotaciona esse pistão de medição para que ao invés de existir um atrito estático exista um atrito dinâmico e daí sim se consegue ter uma precisão adequada para fazer a calibração do sistema aqui eu trago uma imagem simplesmente para ilustrar para não ficar apenas no corte lateral então aqui vocês podem ver como seria a cara desse sistema de calibração por último e não menos importante temos a comparação com o manômetro padrão que ele é bastante semelhante com o anterior certo a diferença principal dele está relacionada à substituição da coluna com o pistão de medição e aqui se coloca um manômetro padrão que é o que está à esquerda então de maneira muito parecida o reservatório de óleo vai ser utilizado para preencher o sistema de tubulação fecha-se essa tubulação da mesma maneira que aconteceu com a válvula agulha e gira-se esse volante do pistão manual para gerar uma tensão no interior desse sistema e conforme forem apontadas as medições no manômetro padrão da mesma maneira vai se calibrar o instrumento de medição que se quer medir que se quer calibrar perdão e de maneira simples é assim que se faz a calibração nesses tipos de instrumentos aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar como é a cara do equipamento e bom pessoal é isso a principal referência que eu utilizei foi o livro que já é utilizado na disciplina que é a instrumentação industrial a terceira edição de Egídio Alberto Berga e bom queria agradecer a atenção de vocês é isso espero que todos tenham entendido e eu estou disposto a responder qualquer questionamento ou explicação referente ao conteúdo gonna Am safio ặc Música C C em Música e e e e e e e e